O Gasparito, eu falei aqui, quer dizer, tem um monte de livros, tem mais livros lá, tem vídeos. Você está com uma produção enorme. E, além disso, você continua pintando, que eu na chamada falei... Olha, eu claro, claro, mas não tanto, porque a intenção dos Espíritos era justamente chamar atenção, mostrar o fenômeno e tal. E eles não têm tido muito mais essa preocupação de fazer isso, eles não acham isso mais importante. Então, eles têm feito poucos. Geralmente, quando eu viajo, eu faço isso fora, em países que, às vezes, eles estão começando agora a abrir isso. Eles me convidam, então, os Espíritos falam, ah, vai lá, dá uma força. Então, eu faço uma demonstração de pintura ou outra. Mas, normalmente, eu estou mais aqui agora e fazendo esse trabalho com eles também, né? Mas os Espíritos falam com essa informalidade, assim, vai lá, dá uma força. Olha, gente, olha, João, é gente. Quer dizer, para as pessoas que não têm a sensibilidade, parece muito estranho. Mas, eu acho que também a maioria das pessoas tem muito bloqueio. A gente é muito mais sensível do que pensa que é. As formas astrais, não só as pessoas desencarnadas, mas as energias das pessoas, estão muito mais, afetam muito mais a gente. Você é muito mais paranormal que você tem consciência ou está educado a achar que é. Todo mundo isso? Todo mundo. E sempre existem casos excepcionais e uma hipersensibilidade, como é o meu caso, de muita gente. Mas, as coisas se passam muito mais a nível energético do que a gente gosta de falar. Por exemplo, o fato da atração sexual, por exemplo, né? Ou a simpatia, já é, em si, um fenômeno energético. Um fenômeno que, né? É o sexto sentido que capta. Então, o que a gente chama de mediúnico é a nossa capacidade de sentir esse universo de energias com um sentido especial que todos nós temos, que é o sexto sentido. Mas, quando é muito claro, assim como o meu caso, né? É muito claro. Então, eu estou aqui, de repente, eu sinto, eu fico com facilidade entre... Não é que é entre os dois mundos. Para mim, é o mesmo mundo, mas só que ele é maior. Então, é muito... se torna uma coisa do seu dia a dia, porque vem e você acaba convivendo com tudo isso de uma maneira fantástica. É muito louco também, né? Bom, claro. É muito louco, porque teórico é quase pira, gente, né? Porque manter essa realidade da vida como as pessoas acreditam que é, e aquela que você está vendo, que é diferente... Equilibrar as duas coisas. É perturba. Mas você vê, você quer dizer, você é um médium vidente também? Você olha aqui, você vê coisas que eu não estou vendo, por exemplo? Olha, tem várias expressões. Quer dizer, a hipersensibilidade sempre tem um dos nossos sentidos onde ela se manifesta mais. O meu não é a vidente, é a pele. Não é o tato. Eu tenho um super tato. Eu sinto pensamento de forma física, por exemplo. Como é que é isso? Pensamento. Mas se você está bem, estou aqui com você, estou bem perto de você, né? Então, eu estou aqui conversando. Se eu começar a prestar atenção, eu começo a sentir você todinho. Isso é natural. Seus pensamentos, os seus sentimentos, coisas que agora você talvez não está consciente, mas está aí, eu também entro em contato. E isso, para mim, no corpo, é como se fosse eu. Na hora que eu estou sentindo, é real. Real no sentido de tátil mesmo, entendeu? Ou a energia do ambiente, para mim, eu sinto real. Quer dizer, se eu senti uma dor, você sente essa dor? É a mesma coisa, olha, eu estou sentindo você aqui do meu lado, é a mesma coisa quando eu sinto um espírito. É assim, eu sinto toda aquela presença real. Ah, um espírito? Também. Real, real, presente. E eu sinto e aquilo vem e se forma uma imagem na minha mente, não é evidência direta, porque às vezes a pessoa tem evidência direta, eu não tenho. Vem e aquilo se forma uma imagem com clareza na minha mente. E eu sinto os pensamentos, sinto as emoções, sinto tudo que a pessoa está lhe sentindo. Mas isso é o tempo todo. Por exemplo, agora, tem alguém do seu lado? Tem o tempo todo. Tem alguém sentado do seu lado de lá? É? Tem. Eu tenho dois amigos comigo, eu tenho um trabalho assim, público, ele vem comigo, que é o Calunga, que fala comigo no rádio, toda sexta-feira, que eu faço o programa na Rádio Mundial. E toda sexta-feira ele vem, ele é um guia assim, um amigo, maravilhoso, tem até o livro dele aqui, essa é a figura dele. Ele tem uma cara meio de ET, o nosso paletório é... É, é um paletório dele, né, quer dizer, foi até desenhado por um espírito, foi o Renan que fez esse quadro dele, o rosto dele, para o pessoal conhecer como é que ele é. Ele gosta quando ele aparece assim? Ele gosta, ele adora de aparecer, ele adora, ele faz o programa de rádio, ele conversa com as pessoas no telefone, ele é um fenômeno de comunicação, ele tem a facilidade de se comunicar, de envolver as pessoas. E além do Calunga, quem é que está sentado aí? Tem uma outra pessoa aqui, tem sempre um outro guia, né, que Hilário, é outro nome dele que eu já conheço, que também está sempre me acompanhando em situação assim. Hilário, também é o quê? Comediante? Do seu lado aqui tem uma série de crianças, eu vi. Aqui? É, umas três ou quatro meninas, às vezes é com você. Que maravilha, meninas? É, meninas. Aqui está tudo aqui. Aqui do seu lado, é, com uma encostadinha na mesa, uma encostadinha na cadeira, fica encostadinha aqui olhando para você, essa é a ligação tua. Olha, e do lado de cá também tem? Tem, tem duas meninas, só tem menina aí. É, só mulher. Isso é legal, né? Eu acho, né? Eu acho, a vibração delas é bonita, e uma delas está bem ligada com a sua mente. Tudo pequenininho, tudo... Ela deve ter uns nove anos, parece, né, uns nove anos assim, os olhos muito espertos, muito, pele bem clarinha, assim, cabelo castanho, os olhos bem espertos. E onde eu vou, elas vão? Ela não sei, ela está aí com você, e ela tem uma ligação mental com você. Não sei se é alguém que você conheceu, ou alguém que... Engraçado que eu não escuto, não escuto nada. Mas é uma ligação sua, bem forte, bem forte. E quando eu estava ali fazendo a abertura, ela estava ali dançando junto comigo, não? Não, estava do lado. E ela fica quietinha, ou ela... Ela fica muito ligada no CP, ela te ajuda a pensar, ou ela gosta do CP, eu não sei, está ficando... Então fica aí, menina, não saia daqui, por favor. Por favor. Porque às vezes, você vê que é uma coisa, às vezes, você vê, faz uma ligação dessa, e a gente, eu que já tenho mais facilidade de perceber, percebo com clareza. A gente, aquilo vem o pensamento no meio do nosso pensamento. Então, para nós, o meu pensamento, é o que eu estou pensando, né? Porque a gente acha, infelizmente, as pessoas acham, olha, tudo que está aqui dentro é eu. Não é assim. Não é assim, Jô. Porque a mente não está dentro de nós, a mente está no inverso, está em tudo. Nós temos aparelhos de sintonia com a mente. Nós somos um aparelho de sintonia, mas nós estamos dentro de uma grande mente. E aquilo que chega em nós, não está dentro de nós. Nós não temos esse limite, ó, esse é o teu, esse é o meu. Existe uma zona onde todos nós estamos juntos. Então, muitas vezes, o que você está sentindo aí dentro, ah, eu tive uma ideia. De onde veio essa ideia? Ah, veio de inconsciente, mas ninguém sabe de onde. Ou teve uma coisa, então... A ideia roda, porque às vezes tem pessoas que têm a mesma ideia em lugares diferentes. Quando você botar uma intenção e começa a querer a dizer, mas onde é que vem essas coisas que estão me vindo, é que você começa a perceber. Normalmente, as pessoas dizem, não, esse negócio aqui está meu, todo em mim é meu, pronto, fecha o assunto aí. Mas não é. E às vezes é de alguém que está em volta, às vezes é de uma corrente de pensamento que existe. Você se liga a uma corrente de pensamento, você começa a ter ideias. E sem saber que está ligado. Sim, para você, você está pensando naquilo, para você é uma coisa que você... Agora, a nossa cultura põe essa montura nisso. Mas falando, por exemplo, em termos de línguas, quantas línguas você fala? Eu falo cinco. Cinco. E os Espíritos falam com você, falam em que língua? Olha, pode falar em qualquer uma dessas línguas, mas também não faz diferença, porque a impressão, muitas vezes é aquela impressão. Muitas vezes você vê, eu estou trabalhando com um cliente, e ele não precisa falar, a impressão vem. Você está triste, você tem um problema aí que você está rapindo. Então, vem tudo. Vem pelo tato, e você chega em você e você se sente. E por que eu se sente? Porque eu presto atenção, as pessoas não prestam atenção nelas. Não, mas os Espíritos, quando falam. Com os Espíritos, ele pode falar só por impressão, ou ele pode falar no fluxo do meu pensamento. Aí é com a voz deles, aí é a palavra deles, e a língua, a maioria deles fala umas línguas que eu conheço. Agora, há aqueles que podem vir com uma outra língua e a cabeça está trevente. Quais são as línguas que você fala, cinco línguas que você fala? Eu falo, eu falo espanhol, eu falo, né, logicamente, eu falo português, falo inglês, falo italiano, falo francês. E fora disso, quando chega uma língua estranha, traduz a tradução simultânea? Simultânea. Isso também, se o Espírito tiver a capacidade de fazer, porque às vezes eles podem não conseguir fazer. Ah, o Espírito às vezes chega e não consegue fazer ou não consegue? Você sabe que de lá pra cá também tem muita dificuldade. Às vezes tem uns caras que chegam e querem falar e não conseguem, ficam nervosos. Como pintar, por exemplo? Pintar é um negócio complicado, viu, Jô? Porque pra pintar, ele tem que saber lidar com essa diferença, com essa situação estranha. Mas ele se pinta com o pé também, pinta com a mão. Isso. Aqueles que têm habilidade de fazer isso, não eram todos. Ah, tá. Sim, é isso. Agora, tem uma coisa que eu acho impressionante, que é o seguinte. Você diz que após a morte, a gente continua levando o mesmo tipo de vida que leva aqui. Quer dizer, continua comendo, continua bebendo, dormindo. Tudo. O Espírito também precisa dormir? Qual? Transando. Tudo. Tudo igual. Transando também? Tudo. Tudo igual. É a terceira vez que eu falo isso. É, mas eu adoro, adoro, claro. Quem não gosta? É, quer dizer, o cinto morre e continua transando. Deixa eu ver. E se ele morrer quando estiver transando, ele consegue continuar lá? Não. Não. Ali interrompeu. Você leva com você os seus bloqueios. Porque se você não está transando aqui, você tem bloqueios. Não, não, não. Você está transando com uma pessoa e na hora que você está chegando ao orgasmo, você morre. Aí você tem o orgasmo do outro lado, não. Ou a crise completa lá. Não, eu acho que não. Porque, veja, esse processo levaram algumas horas. Ele altera. Isso aqui na Terra é o seguinte. A matéria tem uma força sobre nós, ela diminui a nossa sensibilidade. A matéria nos faz mais presos a uma coisa que fica bem mais clara. Isso é, isso não é. No astral, o mundo, a condição física, energética é diferente. E a coisa é mais dinâmica, é mais intensa. Então, se você, se você, você com facilidade, os teus pensamentos, as tuas ideias, elas se expressam em volta de você com muita facilidade. Isso é um negócio horroroso lá no astral. Se você não tem a cabeça boa, você começa a ver coisas, começa a ter alucinações, começa a passar mal. Agora, você tem a cabeça melhor, mas, você é melhor, quer dizer, mais, mais controlado, mais consciente, mais lúcido e domina melhor suas fantasias, suas ideias e tal. Essas coisas não acontecem. Então, você consegue reagir melhor ao astral. Mas o astral lá é a matéria muito, muito fácil de se transformar. A coisa é a seguinte, Jô, existem lugares diferentes. Porque aqui, como nós temos as nossas diferenças de região, de clima, de alimentação, de cultura, de ambiente e tal, lá também existem organizações, cidades, lugares diferentes em que as pessoas se sentem afinadas e ficam por ali. Há lugares onde as coisas são muito, muito semelhantes. Mesmo porque, se eu chamar de zonas intermediárias, quando o indivíduo deixa a situação que ele está acostumado, que o processo dele está acostumado com comida, com evacuar, com sexo, com uma série de coisas. E quem ainda está no ciclo de reencarnação, porque ele está num processo por aqui, ele não pode entrar numa realidade muito diferente, porque quebraria o sistema dele, do processo. Então, ele está dentro do ambiente, onde existe tudo isso. Mas para onde vão essas coisas? Eu sei esses esgoto, tem esgoto, tem esgoto. São feitos por inteligências mais inteligentes, que constroem os ambientes para as pessoas. E lá elas trabalham, elas comem, elas evacuam, elas fazem tudo. Trabalham também? Trabalham, menina, mas trabalham lá que você não imagina. Show! Então, não tem muita vantagem de você que morreu, cara? Não, não, nem uma vantagem. Você vai dizer, eu estou me matando de trabalhar aí, vai continuar trabalhando! Olha, gente, não tem vantagem nenhuma morrer. Você não tem vantagem nem depois? Tudo lá é rápido. Você tem que ter um pit para segurar a situação lá, danada. Você tem que ter um controle da tua mente, porque se você descontrola, você já começa a ter problemas. Não pode. Aqui a gente descontrola, faz vontade, deite rola e a matéria é grande. Não pode? Sim. Gente, mas quer dizer que... É, pior que exército. Então, é. E se trabalha, a gente dorme, porque há lugares que nós não temos nem mente para uma coisa. Porque as pessoas têm uma fantasia, nós saímos daqui, vamos viver, vamos voar. Lá tem lugar que se voa, tem lugar... Mas você tem que ter mente para estar lá, com a mente que se voa. Tem gente aqui que não consegue nem com altura. Lá ele continua com o meu medo. Morre? Morre com o meu medo. Mas vem cá, trabalhar, por exemplo. Eu morro, vou trabalhar em que lá? Ah, não sei se eu sou que você vai ser útil. Mas não é? Eu também me pergunto. Mas você sabe que eles têm. Mas eu trabalho com televisão lá, tem. Com os artistas, tem. Tem televisão? Mais avançada, tridimensional, fabulosa, Jô. Você aparece inteiro na casa da pessoa. Mas esse contrato eu prefiro fazer só daqui a um... Mas o que acontece é o seguinte. Eles têm um medo. Tudo que tem aqui é uma cópia do de lá. Lá é muito mais avançado. Os lugares que eu estive, principalmente, quando eu saio do corpo, e tem... Então você já passeia por esses lugares? Várias vezes, várias vezes. E os espíritos, os artistas me levam a lugares onde eles estão, a lugares onde eu encontro até o pessoal, né, aqui, que está ligado com os artistas. E eles fazem shows, eles trabalham. Eles trabalham. Fazem show. Fazem show. Fazem show. Quer dizer, que eu vou lá, eu vou fazer show também. Não é que eu vou chegar e dizer, ó, aqui tu vai ser torneiro mecânico, vai ser piloto de avião, não tem isso? Você tem uma das áreas mais importantes para a regeneração das pessoas, que é o humor. Os espíritos, as pessoas mais avançadas lá, eles são muito engraçadas. Elas adoram o humor. Uma das características... Então eu estou bem calçado lá. ...espiritual. É? Eu estou bem calçado lá. Chego lá. Está muito bem calçado. Provavelmente eles vão aproveitar você para fazer isso. Mas depois tem outro plano? Esses lugares intermediários. Depois desse lugar intermediário. Isso. Quando você tem condições, que você já dominou uma série de coisas sujas, que você consegue navegar com seus aparelhos, imaginação, controle mental, que é o que nós estamos desenvolvendo por aqui. Quando você já consegue navegar em outros ambientes mais retinados, mais complexos, onde você levita, onde você, enfim, onde você já não come, onde você já, o sexo se transformou em outros tipos de prazeres, muito mais indicados. Então tem uma e você já vai? Aí você vai. Você vai. Tem mais um outro plano. Nada vai te segurar. Não tem porta fechada. Se você não entra é porque você não tem energia. Não tem uma porta fechada. É você que fecha as coisas na sua condição. Gaspard, deixa eu mostrar uns livros aqui. Ah. Que aqui tem amplitude 1 e amplitude 2. Os temas mais incríveis. Está aqui. O primeiro é você onde se põe, está aqui. E... Esses livrinhos são feitos para mostrar determinadas leis. Essa é o carro. Isso aqui tem uma coisa que eu quero te perguntar. Tá? A vida... A mesma coisa, a coragem de se ver, a vida... Ele trata como você se trata aí. Metafísica da saúde. Eu quero fazer umas perguntas daqui, desses dois livros. Passe para aí. Aí você fala o seguinte. Gripe ou resfriado? É... Equivale a uma confusão interior? Despreparo para lidar com as mudanças? Falta de confiança no novo? É... Mas sempre é isso? Sempre. É mesmo? Não pode ser um vírus só? E por que o vírus fica no teu corpo? Por que o sistema imunológico não reage? Em uma situação ele reage, em outra situação ele não reage. Sinusite, profunda irritação com alguém bem próximo. É. É mesmo? É. E a gente consegue, mudando isso, existe a cura, então é. Acontece o seguinte, com essa experiência, com a vida energética, com a vida astral, eu tenho uma visão mais profunda das causas da vida. Então, nas doenças, eu comecei a perceber que, infelizmente, a nossa medicina ainda tira de cena do estudo das causas da doença, um dos aspectos mais importantes da natureza humana, que é a mente, que é o emocional. Então, eles estudam o corpo como se fosse uma máquina e a tua mente, teu estado emocional lá dentro é como se não estivesse. Então, eles acabam isolando o fator mais importante causador das doenças, que é você. Que é o seu pensamento, que é a sua emoção. Então, você pensa aí, João. Você pensa, um segundo que você começa a ficar com medo, ou acha que alguma coisa é ameaçadora, todo o seu metabolismo muda. Um segundo. Quer dizer, um pensamento, de achar que alguma coisa é ameaçadora, todo o teu sistema muda. Cada pensamento causa mudanças metabólicas em você instantaneamente. Agora, a medicina, ela tem que ser comprometido apenas de procurar a doença, as causas, achando que é o vírus. Mas, o vírus está lá, sim, o vírus está lá, está prejudicando. Mas, por que o sistema imunológico não reage? Aí, você vai entrar em uma área em que eles não estão entrando, infelizmente, se demora para entrar. E que eu achei que eu devia entrar. Bom, aqui, por exemplo, mal-hálito, desejo inconsciente de distanciar as pessoas. Isso é claro. Isso é claro. E aí, você vai na causa, que se chama psico, espiritual, se chama causa humana. O fato de você mudar a causa humana, você acaba curando a pessoa. Eu tenho várias curas fazendo só isso. Por exemplo, hemorroidas, preso às mágoas do passado. É, não deixa passar. Segura a coisa e não deixa passar. Qualquer tipo de mágoa. Não todas. Tem outras que causam outro tipo de mal. Câncer pode ser causado também por isso. Ressentimento guardado. Você é seu carro. Então, tem assim, choque elétrico nas portas ou nas maçanetas, significa que a pessoa está com ciúmes. Quer desviar a atenção de algo que ainda não resolveu. E se for apenas a culpa do... Não, isso é culpa do eletricista que tocou errado. Eu percebi que a minha energia influenciava os aparelhos, inflava as coisas em volta. Mas não só a minha, como a das pessoas. Eu comecei a ver a relação que existia aí. O problema que está apresentando o meu carro agora e o problema que eu tinha. Eu comecei a ver que a relação era direta. E mais, pessoas que têm um problema, por exemplo, de câmbio, elas trocam o carro, arranjam o carro e vem com problema de câmbio. De câmbio? É. Ou problema de direção. Sempre aquele que tem um problema é porque ela troca de carro. É uma coisa errada aí. O problema de câmbio, qual é o problema de câmbio? Por exemplo, é pessoa que derruba para mudar, mudança, tá? Não está mudando. Por exemplo, não quer mudar. Tem uma situação na vida dele que não quer mudar. Ele está fazendo resistência. Essa energia de resistência manifesta, por exemplo, no câmbio. Se a pessoa troca de carro, o outro carro também tem problema no câmbio. No carro indramático. Como é que ela vai saber? O carro começa a ingripar. Mesmo sendo câmbio automático. Mesmo sendo dramático, isso mesmo. Então, ela começa a ter problema, né? Então, eu comecei a notar que a nossa energia afetava a máquina. E pelo problema da máquina, eu comecei a chegar ao problema da pessoa, a fazer o contrário. E deu certo. Então, a pessoa que começa a desanimar, o carro morre. Quando é muito forte, afeta a máquina. E quando a pessoa morre, o carro desanima. Perfeito. Mas é que morrer não é desânimo, né, Jô? Morrer não é desânimo. Não. Morrer é pelo contrário. Morrer é uma aventura excitante. É uma aventura. É uma aventura. Mas você não quer morrer amanhã, por exemplo, né? Olha, Jô... Você tem medo da morte? Você tem medo da morte? Não, né? Não tem medo da vida. Não existe medo da morte. Existe medo da vida. Gente, olha, maravilha. Conversei aqui com Luiz Antônio Gaspar.